Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Olha o que a gente tem hoje aqui, o primeiro chinês que aparece no nosso canal e a gente veio trazer o futuro, né, de duas formas. Uma por ser um carro elétrico, 100% elétrico. Aqui a gente tá falando de um carro com 122 cavalos, mas digamos que cavalaria em carro desse tipo não importa tanto. E outra novidade que é a Bip Bip, não é uma propaganda, tá? Só tô aproveitando que como eles deram uma oportunidade pra gente testar um carro elétrico, né, não diretamente, mas por aplicativo, a gente vai mostrar aí, fazer um pouquinho de propaganda gratuita pra eles. Então, eu vou mostrar aqui o carro pra vocês, esse é um Arizo 5, modelo elétrico, e eu vou mostrar o carro em geral, como a gente sempre faz aqui, pra vocês conhecerem melhor. Falando rapidamente aqui de detalhes, o farol tem projetor bem bonito, tem um farol bem desenhado, tem um detalhe Arizo aqui do lado, Arizo, tem gente que fala Arizo e tem gente que fala Arizo, eu acho que é Arizo mesmo. Cromadão bem bonito, seta na parte central, tem repetidor de seta aqui, que eu sempre falo, se a seta ali no meio, aqui tem que ter na lateral. Então, aqui tem retrovisor pintado na cor do carro, também temos maçanetas pintadas, a coluna é preta aqui no meio, e um detalhe bem legal, que depois eu vou mostrar com mais detalhes, esse carro tem teto solar também. Como o nosso amigo do carro-chefe fala, a frenteira dele é bem parecida, né, com o modelo normal, com a diferença que por não precisar de uma grade frontal, ele tem toda essa parte aqui diferente da versão normal. Pra abertura, a gente vem aqui, e aí a gente tem acesso à tomada. A gente tem dois padrões de tomada, eu posso tirar esse daqui, deixa eu tirar aqui pra vocês, tira o primeiro padrão, e posso tirar o segundo padrão também. Não sei se tem uma tomada que carrega as duas ao mesmo tempo, ou se é separado, como eu não conheço a tecnologia, eu vou ficar devendo. Uma pena que aqui entra bastante umidade, ó, não sei se lavaram, o que fizeram, e acabou até enferrujando aqui alguns componentes. Mas, é que é bem prático, fechou aqui, pegou, quando a gente pega o carro lá, né, ele tá carregando, fechou aqui, prontinho, o carro tá completamente fechado. Aqui na frente temos um LED que serve de luz diurna, e curiosamente tem um pequeno sensor aqui central. Não sei se realmente é um sensor de presença, porque na lateral não tem nada. Então, não sei se ele realmente só cumpre essa parte da frente aqui. Aqui temos a roda, que eu achei bem bonita, acho que combina com o modelo, pneu 1.205 55 R16, é uma altura legal, eu acho que ele tem uma altura boa, e isso aqui, querendo ou não, ajuda no conforto também. Então, aqui pra mim, tá mais do que aprovado. Ainda falando de estética, tem um cromado que parte desde aqui, né, e vem seguindo pela lateral inteira, e vai se encerrar nessa parte traseira aqui. Já aqui na traseira temos a identificação do Ariso 5, e que é a versão elétrica em verdinho aqui. Do lado de cá, Kawachery, que é quem cuida agora e realmente ajudou bastante a marca, querendo ou não, ganhar confiabilidade aqui no Brasil. Essa é a lanterna traseira, temos seta localizada aqui, aquele efeito meio fumê, e a parte de baixo toda em LED. Bem bonito, gostei. Deixa eu dar uma geral aqui de lado pra vocês verem. Combina, viu? Eu acho esse carro bem bonito, deixa eu ver aqui um pouquinho pra trás. Eu acho o layout desse carro bem bonito. Tem neblina traseira aqui embaixo, e três pontos de sensor de ré traseiros localizados, mas também na parte central. Pra abrir o porta-malas é só ver por baixo dessa bela parte cromada do carro. Temos a abertura elétrica, demos a câmera localizada aqui, dois pontos de luz. Bem bacana. Aproveitando que tá aqui, o brake light fica localizado aqui. Temos saídas de som, ó, nessa parte traseira também. E um porta-malas razoável. Não é gigantesco, ele talvez falte um pouco de comprimento ali, mas como dá pra ver, ele é totalmente bem acabadinho. Acabado nas laterais, acabado lá no fundo. Porém, o banco não é bipartido. Em cima ele acaba ficando a moça, mas isso não é o problema. Se eu vier aqui, eu vou ter acesso... Não, não vou ter acesso ao estepe. Não sei se roubaram o estepe desse carro. E eu nem conferi isso daqui na hora de pegar o carro. Perigo, viu? Só faltava o pessoal roubar estepe de carro alugado. Tem acabamento aqui também. Bem legal. Bacana. Eu não sei. Realmente, agora do estepe, eu fiquei preocupado. Vai ver os caras tiram e dar suporte se o carro quebrar. Depois eu vou até perguntar pra locadora como que é. E aqui o braço, né? Esse bração aqui. Querendo ou não, quando abaixa, rouba um espacinho ali de mala. É uma pena que eles realmente não padronizaram como é, por exemplo, no Ford K. Aqui temos manta. Olha que legal. Toda cobertinha, né? Aqui não é, mas aqui na parte de cima é. Então, gostei. E tem abertura de emergência por aqui. E como de costume, vamos começar pela porta traseira. Abertura bem macia. A primeira coisa que me chama a atenção é a dupla forração aqui da parte superior. É um carro bem silencioso. Então, ó. Tem uma borracha aqui. Outro vedante aqui. E a borracha do batente também. Então, é um carro realmente que isola bem o barulho. Questão de acabamento, te falar que me chamou a atenção. Temos essa área de couro. Não é tão grande, mas tem. Tem essa almofadinha de couro também. Como a gente sabe, nessa categoria, a maioria dos carros não tem acabamento bom. Então, digamos que o Ariso 5 realmente está um pouquinho acima da concorrência. Temos dedo de um toque com acabamento prateado. Prateado não, né? Cromado. Assim como a maçaneta. Aqui, apesar de vir toda essa parte para trás, o banco não vem. Então, acaba ficando uma coisa meio sem sentido. Esteticamente é bonito por fora. Mas, por dentro, você vê que não tem tanta função. Porque essa parte acaba vindo bem para frente. E eu achei ela meio reta também. Dá a impressão que é traseira igual de picape. Vamos entrar aqui. Atrás. Para ver como que é. É, até que não é tão apertado não. Tem um bom espaço aqui atrás de mim. Aqui, que o banco está um pouquinho para frente. Dá para ter uma noção. Que ele tem boa distância. Porém, o piso é alto, né? A parte baixa do carro, que é onde fica a bateria. É bem alto. Então, incomoda um pouquinho. E aproveitar que a gente está aqui atrás para falar desse teto solar. Eu acho muito legal ter. É um item que, querendo ou não, nessa categoria. Tudo bem que essa categoria elétrica sobe bastante de preço. Mas, pensando no Arizo 5 normal, que tem esse teto também. A única coisa que eu tenho para falar dele é que ele é muito pequeno. E ele acaba ficando muito para trás, né? Acaba que o motorista nem aproveita tanto. Mas, para quem vai atrás, até que é bem legal. O banco traseiro tem encosto para todo mundo. Bonito. Tem um acabamento aqui em azul, né? Que eu acho que combinou com a proposta elétrica do carro. Tem o banco todo furadinho, bem desenhado. Temos essa alça central que abre com dois porta-copos bem legais. Gostei, viu? Acabamentinho bem bacana. Bem desenhado. Gostei, né? Não é aquele banco retão. Na atrás, eu acho que eles capricharam. Tem isofix e é isso aí. Então, realmente, a única crítica aqui atrás que eu faria é a questão da aqui ser muito alto. Se eu piso não fosse tão alto, seria um carro aí bem mais confortável. Mas, é característica de carro elétrico. Não tem muito o que fazer. E para quem gosta, temos alças na parte traseira. Temos para cá. Temos para cá também. O motorista não vai ter nada. Podia ter um porta-óculos ali. E para o passageiro tem também. As colunas do carro seguem no acabamento preto, né? Para dar uma continuidade. E o teto do carro é nesse begezinho. E é aquele acabamento... O barulho é feio, mas até que passa uma boa impressão. Só para manter o padrão do canal, como eu sempre faço, tem um palmo aberto sobrando espaço ainda. Então, o espaço daqui para cá realmente é bem grande. Já que na parte dianteira temos sensor, a chave é presencial. Porém, quando a gente aluga para o aplicativo, a chave não sei onde que eles enfiam no carro. É algum lugar secreto aí. Então, a gente não tem acesso a ela. É tudo feito por aplicativo. Acabamento é a mesma coisa da traseira. Porém, aqui na parte superior ele tem um toque. Ele parece ser macio, né? É uma pintura um pouquinho mais grossinha. Cromadão bonito. Aqui já tem um acabamento prateado. Gostei. Acho que agrega legal. Os botões também conseguem com aquele padrão de ter um cromado na ponta. Trava e destrava. E trava dos vidros para criança, né? Não mexer. Couro aqui na região. Couro aqui também. Então, aí. Acabamento não é 100%. 100%, mas te falar que merece uma nota 9 aí para a Cherry. E para falar um pouquinho do interior, eu gostaria de falar antes de entrar no carro. O que eu tenho para dizer do Arizo 5? A ergonomia dele é bem estranha. Duas coisas que eu não gostei. Aqui, o volante, se você soltar, você vê que ele não cai, né? Isso é bem legal. Até volta para cima. Isso é bacana. Porém, ele não tem ajuste de comprimento. Então, esse volante realmente podia ser um pouquinho mais para cá, que daria mais espaço aí para o motorista. E outra coisa é a distância do banco para o volante, né? Para quem é grandão, como eu sempre falo, atrapalha um pouquinho isso daqui. Então, eu acho que a ergonomia não foi muito bem pensada. O banco não vai muito para baixo. Então, você acaba ficando meio que apertado se for muito grande. Aqui do lado esquerdo, temos ajuste de foco do farol. Bem legal, né? Aquele projetor. Aqui temos ajuste do retrovisor elétrico. Do lado direito, para ligar e desligar o auto start, né? Que seria aquele que para no sinal. Start stop, como a gente costuma falar. Como todo bom carro chinês, tem bastante cromado, né? Eu não ligo não, acho bonito. Chave de seta normal. Temos farol automático. Isso é bem legal. Fica localizado aqui. Temos a neblina traseira, né? Nesse carro não tem dianteira. Temos um cromadão bonito aqui também. Fechamento, emborrachado. Bem legal. Eu acho esse carro bem caprichado. Tem aquilo que eu gosto, né? Mesmo sendo elétrico, ele tem um desenho bonito. Tem todo um layout legal. Acho isso aqui bem legal. Aqui do lado esquerdo do volante, temos os comandos de áudio, principalmente, para mudar as coisas. Menuzinho aqui. Do lado direito, temos o piloto automático. Isso é bem-vindo, né? Sempre bem-vindo a um carro. E aqui é um negócio de recuperar energia, né? Então, quanto mais forte ele for, mais ele recupera energia. Porém, ele dá uma sensação de frear o carro, né? Ele pega essa diminuição de velocidade para recuperar energia. Então, vai de acordo com o seu uso, né? O tipo de uso que você vai fazer. O volante do carro tem um acabamento legal, né? Tem bastante cromato também. Tem um couro aí com costura em preto também. Uma voltinha aqui para vocês verem. Gostei. Eu achei bem legal. Bom, eu preferi deixar o carro desligado por enquanto só para falar de um problema que esse carro tem, que é reflexo. Ele reflete muito aqui nessa tela, como dá para ver. A própria tela daqui, que tem um ar mais fosco, que é para não acontecer, acontece também. Então, dependendo da situação, a distância que ele tem de tela, ela podia ser um pouco mais funda, ajudaria bastante. E aqui, pior ainda, aqui é muito ruim. Reflete demais. Seria bem-vindo a uma película fosca, que eu acho que ajudaria um pouco a diminuir esse reflexo. Antes de ligar o carro também, vamos falar um pouco do layout do carro. É legal, né? Ele tem essa tela bem grandona, tem a saída de ar laterais. Isso daqui vai virar moda, viu? Se não me engano, compra. Você está vindo aí com um painel bem parecido. Os comandos aqui embaixo são bem curiosos. Eu mesmo demorei para entender um pouco. O que acontece? Você tem a parte de áudio ou a parte de ar-condicionado da mesma rodinha. Então, você escolhe qual o botão que você vai utilizar para depois poder girar rodinha. Então, isso daqui acaba confundindo um pouco, porque às vezes você quer, por exemplo, mexer no volume e a última vez que você usou é ar-condicionado. Então, fica meio estranho. Mesma coisa aqui, para pular a música, você tem a opção dos botões aqui. Então, para cá você vai para frente, para cá vai para trás ou mais gelado e mais quente. Não gostei disso não, viu? Eu preferi um botão dedicado para cada coisa. parte de ar-condicionado, ligue, recirculação interna, pisca alerta, desembaçador dianteiro, traseiro. Esse botão aqui, ele ativa o modo Sport e muda muito, viu? O carro entra o econômico e o Eco, na verdade, e o Sport. É muita diferença, é gritante, é até assustador como o carro muda de performance de um para o outro. Aqui a gente vai ter para desligar o controle de tração e aqui, botão Home, que seria para ativar as peças aqui. Então, olha o olho no reflexo e reflete, viu? Reflete tudo que pode. Vamos ligar aqui o carro no botão. Aqui eu não achei nenhuma posição que não dê reflexo sem ser essa daqui. Então, ele vai ficar um pouquinho longe, mas tem o RPM, que eu acabei falando que não tinha, mas ele tem o RPM aqui do lado. Então, a parte verde ele está carregando, a parte azul ele está gastando. Aqui do lado direito a velocidade na parte central, a velocidade máxima, né? Aqui, claro que ele não vai até 220, eu não posso falar até quanto eu consegui, mas ele vai bem, vai mais ou menos por ali, só para vocês terem uma ideia. Então, aqui a gente tem autonomia, quanto quilowatts, né? De acordo com o quilowatts que ele tem, quanto que ele vai andar ainda. Ele mostra até para abastecer o desenho de uma bomba ali, mas na verdade a pontinha é um elétrico. Então, dá para ver aí que é elétrico. Aqui seria quanto de tanque, entre aspas, né? Tem, no caso é a bateria. Então, quanto a bateria tem. Estou com o tanque cheio. O cara vai passar aqui fazendo barulho para a gente. E eu acho que é isso. O que mais que eu gostaria de mostrar aqui para vocês? Aqui na parte central tem a parte de autonomia, distância parcial e aqui embaixo tem alguns comandos. Aqui ele está no nível de 4, de regeneração de energia. Então, eu posso mudar ali no volante, como eu falei para vocês. Aqui ele está desligado, então ele não vai mudar. O que mais que eu tenho aqui de funções? Tem a pressão do pneu, a porta está aberta ali. É legal que é individual, né? Tem a temperatura também, bem bacana. O que mais que eu tenho aqui? Parte de configurações. Como que eu mexo isso daqui? É uma coisa que eu não gostei do carro, porque ele é nem um pouco intuitivo. Ele é muito difícil de operar, meio confuso. Alerta de fadiga. Nível de recuperação de energia está no 4. Alarme de velocidade desligar. Ajuste de relógio. Alerta de fadiga. Vamos tentar ativar isso daqui. Parece que segurar que ele ativa. Toque curto, soma 0.5. Ele só mostra a hora ali. Então, se eu dirigir 3 horas e meia, ele vai avisar sobre a fadiga. Aqui, realmente, poderia ter feito mais um botão para poder operar, né? Não gostei, não. Não achei muito intuitivo, não. E é isso. Então, realmente, uma das críticas que eu tenho para esse carro é a questão de intuitivo. Ele não é nada. Nada dele é intuitivo. Só o que qualquer carro tem. Qualquer outra coisa que qualquer carro não tem, ele é meio perdido. Aqui em cima tem o RED. O que quer dizer RED? RED? Não sei como fala. Eu não sou muito bom em pronúncio em inglês. Mas que mostra que o carro está pronto. Então, se eu colocar no Drive, ele vai andar. E dá para ver que ele não faz barulho nenhum. O carro está ligado. E ele não faz barulho nenhum. O máximo que você vai ouvir é o ar-condicionado. Quando você ligar ele no mais forte. Aí ele vai ter um barulhinho de motor elétrico ali para funcionar. Aqui no acanto direito, falando eco, né? O eco, se você apertar ali, vira Sport. E o parque ali do lado direito. O legal é que o carro está ligado, né? Você fala, ah, o carro está ligado, mas não faz barulho nenhum. É estranho. Só que se você mexe aqui, ó. Ele realmente está como se estivesse ligado. Então, tem o motor elétrico ali funcionando normalmente para o volante. Que é macio, viu? Ele até que tem uma boa macia na estrada de passe segurança. Mas isso a gente fala em outro vídeo. Aqui no lado direito tem o limpador. Limpador não tem automático. Mas tem a parte de diminuir a velocidade de um para o outro. Então, para mim, já é o suficiente. Aqui embaixo temos uma tomada. E mais duas entradas muito boas de USB. Super bem-vindas. Aqui é aquele câmbio de carro chique, né? Que agora todo carro chique tem isso daqui. Como funciona? Aqui está o parque. Você clicou no parque. Se não, deixa eu pôr o pé ali no freio. Se eu clicar para cá, ele vai engatar a ré. Engatando a ré, ele vai mostrar ali para a gente as linhas, né? Como eu falei, dá bastante reflexo. Mas ele tem a linha ali de guia. Se eu voltar para cá no neutro e aqui no drive. Você vê que ele não faz barulho nenhum, não faz nada, né? O único barulho é dar a própria peça mexendo. Se eu clicar aqui de novo, ele vem para o parque. Temos aqui, isso é bem legal, bem-vindo, né? Nosso freio de mão eletrônico. Eu prefiro eletrônico em carros assim, eu prefiro eletrônico. Temos dois porta-copos legais aqui. Um porta-objetos ali. Mais um pequenininho aqui. E claro, o melhor porta-objetos seria esse. Se não fosse o fato de, dependendo de alguma coisa que correr para cá, ele vai vir direto no botão de câmbio, que eu não acho muito legal. Então ele poderia ter uma divisória aqui para poder separar isso daí. Questão de acabamento de painel. Ele tem um toque macio, mas ele não é macio, tá? Ele só tem a pintura que a gente chama de pintura macia. É quando a pintura é meio emborrachada. O que resta aqui é plástico normal. E a porta segue o mesmo acabamento do outro lado. Aqui dá para ter uma ideia, ó. O banco onde fica, né? E o teto solar fica bem em cima. Então acaba que para você aproveitar, quem está na frente, aproveitar o teto solar, só se olhar realmente para cima. Ele, essa coluna, né? Essa parte aqui, ela é bem perto do motorista. Então, normalmente os carros teriam esse parabriso um pouco mais para frente. E aí, essa final de coluna aqui seria um pouco mais para frente também. Temos espelho? Não? Que absurdo. Não temos espelho, nada aqui, nenhum porta-documento. Que mancada, Cherry. E aqui temos, aqui pelo menos temos um. Para fechar, o nosso teto solar fica localizado aqui. Deu um clique. Fechou. Clicou. Abriu. Mesmo com ele aberto, né? Dá para vir aqui, porém ele não fecha. Alguns carros fecham isso independente do vidro, mas esse não. Então, se eu fechar aqui, aí eu posso vir e fechar a nossa guiazinha junto aqui. Uma coisa que eu gosto de elogiar em carros é quando eles capricham, né? Nesse layout de iluminação. Então, o Cherry está de parabéns, porque esse carro está muito bem desenhado. Tem a parte de iluminação dupla, né? Ou a gente vem aqui e liga individualmente. Temos o microfone aqui, aparentemente. Não sei se é aqui ou aqui. Mas temos os pininhos aqui. Temos retrovisor normal com tic-tac. Podia já ser fotocrômico, né? Nem estou suando, imagina que está calor. Então, podia ser fotocrômico já. Estranho, hein? Agora eu falei que não tem limpador automático. É, realmente não está escrito, né? Mas ele tem um sensorzinho aqui, pelo menos do farol automático. Uma coisa que eu acho muito bonita nesse carro é o layout, né? O desenho das coisas, o banco eu achei muito bonito. Nem por pouco a Jeep. Não sei se vocês tiveram essa mesma impressão. Mas me lembrou um pouquinho o Jeep. Bem macio. Eu gostei disso daqui, ó. Bem macio. Para quem reclama do Onix, né? Não reclamei, porque realmente para mim não faz muita diferença. Porque eu sou bem gordo, então a carro aqui não faz muita diferença a espuma. Mas deu para ver que esse carro é bem macio. Me lembrou o Lancer. Ele é bem concha também, ó. Dá para ver que ele é bem legal, bonito. Costura azul. Gostei, viu? Gostei. Do acabamento desse carro para a categoria que ele pertence, né? De compacto. Eu acho que ele tem um acabamento bem legal. Tem aqui também, ó. Tudo couro. Uma costura dupla, bonitona. Para abrir aqui. A gente vai ter um porta-objetos. Podia ter uma tomadinha aqui, né? Infelizmente não tem. Pelo menos não que eu esteja vendo. Mas eu acho que realmente não tem. E aqui atrás só tem um porta-objetos, né? Estou botando a mão aqui. Não estou mostrando, mas estou botando a mão aqui. Mas realmente não tem nada lá atrás. Poderia ter uma entradinha USB também. Vou falar mais uma vez. A tela reflete tanto. Eu já tentei tudo que é posição para tentar filmar para vocês. Mas tudo está ficando difícil. Então vou tentar mostrar aqui bem rápido. Mas é uma crítica direta ao carro. Essa tela reflete demais. Temos a parte de áudio, então. Parte de Bluetooth, música. O que é interessante tem a parte de vídeo aqui também. Então eu acho que dá para ligar um pendrive aí para ouvir alguma coisa. Parte de telefonia fica aqui na parte de cima. Todas as partes de telefonia, né? Fica sempre um submenu aqui. Parte de rádio aqui também. AM, FM, memória, tudo certinho. Aqui vamos ter uma parte de... Que temos aqui de aplicativos. Ah, tá. Que seria o Android Auto, né? Para você ligar e espelhar seu aparelho nele. E esse último o que é? Descrição. Não sei o que é não. Que seria o menu principal, né? O home dele. É uma central rápida. Achei rápida. Nesse sentido achei rápida. Tem provavelmente a parte de espelhamento aqui também. É rápida, mas no layout não é lá as coisas mais bonitas, né? Uma coisa legal, se eu vier aqui... Aqui não. Cadê? O ar-condicionado automático. Vai fazer um pouco de ruído aí, mas só para vocês terem uma ideia. Então temos a parte de desembaçador também, né? Dá para acessar as funções que a gente tem aqui embaixo. Aqui em cima também. Home do guia o automático, né? Para eu diminuir a velocidade eu posso vir até aqui. Ah, isso é uma outra coisa que não é muito intuitiva. Alguma... Por exemplo, você vai pular a música para frente, você tem que apertar para baixo. Não me fez muito sentido. Aqui é a mesma coisa, né? Você quer aumentar a velocidade, então você aperta para baixo. Tem muito... Se bem que não, né? Se for pensar, eu quero mais velocidade. Ah, não. Aqui faz sentido. Se eu quero mais velocidade é para cima. Eu que estou pensando ao contrário aqui. Mas lá no volante, realmente, eu achei ao contrário. Aqui, o que a gente tem? Parte de ventinho. Ah, que legal. Tem parte de vento para os dois. Vamos ver se eu consigo sentir aqui alguma coisa. Uma coisa que dá para ouvir é o som do ar-condicionado funcionando lá fora, né? Então o motor elétrico está desligado, mas tem um barulhinho. Ah, não. O negócio esquenta, viu? A bunda já está quente aqui. Como é que desliga isso? Pelo amor de Deus. Desliga isso daqui. Rapaz, o negócio fica quente mesmo, viu? É, eu achei que era de gelar, mas não é não. É de esquentar mesmo. Então fica aí. Uma correção lá atrás, eu falei que eu não sabia se esfriava. Eu achei que eles já tinham adaptado para o Brasil, mas não. Mas realmente, esquenta a bundinha que é uma beleza. Então é isso, pessoal. Tentei mostrar de uma forma mais dinâmica, né? Não acho que deu para ver tudo que o carro tem. Gostei, viu? Gostei. Claro que é um carro muito caro, né? A gente tem que tentar pensar com a cabeça da categoria que ele é. Porém, imaginar que ele custa o preço de um elétrico, né? Então, você está pagando pelo motor elétrico aí um valorzinho bem maior. Mas pensando com o Mariso 5, né? Não pensando da parte elétrica, eu acho um carro muito legal dentro da categoria de compactos premiums, né? Por assim dizer. E eu achei um carro muito legal. Teria sem sombra de dúvidas. Anda bem, mas isso daí eu vou mostrar em outro vídeo. E não tem muito o que me mais dizer. Realmente faltou um pouquinho mais de cuidado em algumas coisas. Principalmente a parte de reflexo de telas. Tanto essa daqui quanto essa reflete muito. O que mais que a gente tem para reclamar? Olha, ele não é tão intuitivo. Demorou um pouquinho para você entender. Mas depois que você entende que os botões daqui não é só de ar-condicionado, né? Que tem outros botões também. Fica mais fácil. Eu não gostei. Para mim, poderia ter um botão dedicado para cada coisa. Achei que isso daqui não é muito intuitivo também, não. Mas depois que você entende, belezinha. Para mim também faltou algumas coisas lá atrás, né? Uma saída de ar ou uma entrada USB ou os dois. E eu acho que é isso. E o volante, né? Lembrando, volante que não tem ajuste de profundidade. Acho que são as coisas que eu realmente me lembrei agora. Mancadas bobas, né? Não tem espelho aqui. E faltou aqui. Mas é isso. Então, para quem quiser alugar um carro desse, é só na BipBip. Que tem, estou falando mais uma vez, não é propaganda. Estou fazendo, entre aspas, uma propaganda de graça. Já que eles têm a frota aí de carros elétricos. Foi a oportunidade que a gente teve de trazer um carro elétrico para o Brasil. Para o Brasil, ó. Para o canal. Já que a nossa amiga Cherry não responde nossas mensagens. Mas, mesmo assim, Cherry, eu gosto de você, viu? E gostei dos seus carros. Então, espero que isso seja uma porta de abertura. Para quem sabe, futuramente, a gente não faz mais testes aí. Beleza? Então, dá um geralzão no carro. Essa é a visão traseira dele. Espero que tenham gostado. Um forte abraço. E, olha lá no vidro. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 O que é isso?